Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra Breda Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial Infomarilha, informática e eletrônicos C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros Cerâmica Tetoforte, o nome forte para a sua obra Liga e entrega até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433 0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor O CEPROM oferece cursos voltados à capacitação profissional Principalmente de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho Neste segundo semestre, a instituição iniciou nesta semana as aulas de cinco cursos Assistente de Recursos Humanos, Costureira sob Medida, Costureiro Eclético, Eletricista Instalador e Informática Avançada Priscila buscou pelo curso de Costureira para aprimorar na área Ela trabalha seis meses em casa com concertos e espera após a conclusão do curso Aprender a confeccionar as peças Eu busquei para um aperfeiçoamento e eu trabalho atualmente com concertos de roupas Mas as pessoas estão pedindo para mim confeccionar roupas também E ainda tenho um pouco de receio e eu vim para tirar esse medo e trabalhar mesmo Alex Moreira é estudante do último ano de moda na FAIP em Marília Ele já trabalha com moda masculina e vende suas peças pela internet E espera aprender a confeccionar suas próprias peças Eu acredito que hoje o mercado está muito exigente Então a qualificação hoje é super importante E o curso juntando já a faculdade é o que vai dar uma base segura hoje em dia para o mercado Então eu procurei o curso para me especializar cada vez mais E buscar melhorar o meu produto no mercado A dona de casa Lúcia da Silva fazia concertos em casa como hobby Como ficou desempregada, buscou pelo curso para que a renda vire uma alternativa Visto que eu virei estatística, então agora eu tenho que procurar uma alternativa E como eu já tenho um pouquinho de tempo, já uns 5 anos que eu faço concertos para fora Então eu resolvi procurar o curso para me aprimorar E no futuro até ser uma costureira sob medida também A dona Maria Dedores, o que a senhora busca nesse curso? Eu vim fazer esse curso porque assim, buscar mais aprendizado Novidades de acabamento que está tendo no mercado Porque assim, eu já costuro um pouco, né? Mas agora assim, para complementar uma renda também E aperfeiçoar mais minhas costuras Para Selene da Silva, o primeiro dia de aula era tudo novidade Ela busca aperfeiçoamento na área para complementar sua renda Vem agregar conhecimento para que eu possa me profissionalizar e ter uma renda E uma renda a mais também Porque a gente vai fazendo assim, uma coisinha aqui, outra ali Mas precisa de ter um conhecimento para ter um produto bom para apresentar para o cliente Tatiane dos Santos e Gesiane Vieira iniciaram o curso de assistente de RH Em busca do crescimento profissional Na verdade é que eu já trabalho com área de comunicação, né? Então essa área é muito importante para mim Para mim se comunicar mais com as pessoas Saber o que elas pensam Busco melhoria no meu currículo, no mercado de trabalho A gente tem que se sentir sempre, né? Para poder estar entrando no mercado O aposentado Carlos Coelho e o estudante Pablo Fernando Estão cursando o curso de eletricista instalador Eles buscam experiência na área para ingressarem no mercado de trabalho Eu estou procurando esse curso, né? Para ter uma profissão a mais, né? Como eu sou aposentado Eu queria já ter uma segunda renda, né? E trabalhar como eletricista O curso oferecido hoje no CEPROM Voltado a eletricista instalador Ele tem uma grande procura no mercado E eu procuro um aperfeiçoamento profissional Como é uma área de grande crescimento O ramo de eletricidade Vai ter um bom retorno para mim E quais são as suas expectativas? São bem altas perante ao curso Porque é um curso de grande demanda É uma pequena quantidade de vaga para a área, né? Então eu tenho uma grande expectativa no curso A minha expectativa é sair daqui a uma profissional melhorada, né? E assim, um comprimento de renda Através do aprendizado, assim, conhecimento de novas máquinas Que existem muitas máquinas novas no mercado também Que eu sempre fui apaixonada por máquina, né? E eu quero conhecer, assim, nessa área industrial também É mais conhecimento mesmo e botar em prática O que eu aprendi aqui nesse curso Minhas expectativas são muito boas, claro, né? Aprender mais Buscar mais Mais habilidade no curso Porque é o primeiro curso de RH Então, pouco tempo a gente não sabe nada Mas a gente vai aprendendo a cada dia a mais Ah, eu espero, assim Para mim vai ser muito bom, né? Para todos que estão aqui Que a gente busque melhoria, né? Profissionalmente Eu espero que seja um curso bom Que eu aprenda o suficiente Para mim ter o trabalho mesmo como eletricista A expectativa é absorver o máximo possível Concluir o curso até o final Não evadir porque atrapalha a gente, né? Então, assim É concluir o curso Aproveitar o máximo E aplicar no dia a dia Porque visto que esse curso vai me ajudar na minha renda Então, eu tenho que me aprimorar cada vez mais, né? Para dar um produto bom para os meus clientes Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Breda Sistemas Sistemas integrados de gestão empresarial Info Marília Informática e eletrônicos C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte para a sua obra Ligue entrega até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor O comOD Fone 333-00€ Obrigado.